Bom dia, hoje é sexta-feira, 15 de setembro de 2023. Eu sou Bruno Mourinho, Jornal do Empreendedor, primeira edição. Começa agora. Setor de serviços cresce 4,5% de janeiro a julho. A Feira do Empreendedor de Curitiba traz conteúdo para quem já está ou quer entrar para o mundo dos negócios. E vamos saber como está o mercado de nutrição esportiva. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Começou em Curitiba, no Paraná, e vai até domingo a Feira do Empreendedor 2023. Excelente oportunidade para quem deseja empreender ou está em busca de informações e networking. Mas a feira também inspira boas práticas no ecossistema de negócios. Quem está lá e conta para a gente é o repórter André Lage. Cerca de 50 expositores de diversos segmentos estão presentes na maior feira do empreendedorismo do Paraná. Por aqui tem empresas ligadas a serviços, tecnologia, máquinas e equipamentos. A Miriam é fundadora do grupo IHRA, uma das empresas participantes da Feira do Empreendedor 2023. No leque de soluções digitais, ela veio apresentar o Disparaí, aplicativo que tem como objetivo enviar campanhas de marketing e alcançar um grande número de pessoas. Você cria uma campanha, de acordo com a resposta do seu usuário, o comportamento dele, ele vai te levando para um fluxo. Pode transformar em venda, em atendimento e até mesmo engajar com a própria marca, né? Que hoje realmente é um problema para os pequenos empreendedor manter esses clientes engajados. E a plataforma, ela veio exatamente para trazer essas soluções. A participação da empresa, que já está presente em mais de 60 países, é uma grande oportunidade para contribuir com o crescimento de outros empreendedores. A ideia de vir para a Feira do Empreendedor é trazer a acessibilidade para o pequeno empreendedor com grandes players, assim como o nosso, né? Então, a acessibilidade é o que nos trouxe até a Feira do Empreendedor. Além dos estandes, quem passar por aqui também poderá assistir às palestras, com mais de 90 grandes nomes do mundo dos negócios. E nessa sala, chamada mão na massa, o participante enfrenta uma situação problema, que terá de ser resolvida com o auxílio de construtores do SEBRAE. Essa sala é uma proposta, ela tem uma proposta de ser uma sala muito mão na massa, onde os clientes vão poder aprender de forma prática, como usar ferramentas, metodologias de design, de inovação, para resolver problemas do cotidiano, da vida, do dia a dia ali, de quem tem uma empresa, de quem tem um negócio. Até domingo, devem passar pela feira cerca de 15 mil pessoas, entre estudantes, empresários e futuros empreendedores. Uma ótima oportunidade para quem já está ou quem quer entrar para o mundo dos negócios. As palestras foram preparadas também para quem quer montar um negócio e também para quem já é empresário. Então, nós temos sete salas preparadas, entre elas de marketing digital, de inteligência artificial, de sustentabilidade. O principal objetivo é atender clientes que queiram montar o seu próprio negócio, para que eles possam se planejar, se preparar, ver novidades no mercado. E com isso, a gente trouxe algumas novidades para eles dentro das lojas Conceitos e também para aqueles que já são empresários e querem crescer e se desenvolver. E a gente segue falando de feira. E do dia 22 de setembro a 1º de outubro, será realizada na Bolívia uma das maiores feiras internacionais do país. A Expo Cruz, a expectativa dos organizadores para esta 47ª edição, é a presença de 2 mil expositores de 21 países, entre eles o Brasil. Realizada há 72 anos, a Expo Cruz se consolidou como a maior feira multissetorial da Bolívia. Os setores prioritários são de veículos, máquinas para construção, material de construção, produtos têxteis e acessórios para veículos. O ano passado, o evento gerou 70 mil empregos diretos e indiretos, 445 mil visitantes, com movimento econômico de 191 milhões de dólares. E o real enfrenta a terceira maior desvalorização frente ao dólar entre moedas sul-americanas nos últimos 10 anos. Se em setembro de 2013 era possível comprar um dólar com aproximadamente R$ 2,30, hoje é preciso desembolsar quase R$ 5 para comprar um dólar americano. A pior moeda frente à moeda americana é o peso argentino. Um dólar vale quase R$ 350,00, os argentinos. E os benefícios oferecidos pelas empresas são uma das principais considerações dos profissionais ao escolher um local para trabalhar. Bons benefícios podem ser uma maneira eficaz de atrair e manter profissionais talentosos e dedicados. E sobre essas iniciativas, a gente conversa agora ao vivo com o Rogério Meves, ele que é gerente comercial da UP Brasil. Rogério, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Um bom dia para você. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Tudo bem. Prazer aí estar com vocês. Prazer é nosso te receber aqui para esse bate-papo, Rogério. Rogério, hoje na hora de recrutar, já não basta mais oferecer um bom salário. Sem dúvida, sem dúvida, Bruno. Na verdade, depois da pandemia, o próprio trabalhador hoje já olha o trabalho de forma diferente. E mais do que nunca, os RHs das empresas tiveram que se aprimorar até evoluir em relação à questão da contratação dos novos talentos, da retenção desses talentos. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, a parte de benefícios é vista tanto quanto ou até mais em relação ao salário. Porque o benefício hoje, se você não tem, você gasta do salário. Então, hoje, o colaborador, quando vai procurar uma empresa, o trabalhador, enfim, ele realmente analisa todos os pontos e não exclusivamente o salário como era feito antigamente, vamos dizer assim. Então, como manter a satisfação da equipe em dia? Vamos lá. É muito importante o RH hoje identificar e a gente tem que olhar muito a questão dos segmentos de cada empresa, o ramo de atividade. Qual o tipo de trabalhador que está contratando, enfim. E hoje, a área de benefícios oferece inúmeros benefícios, além do próprio alimentação. O alimentação hoje, que muitas vezes as empresas são resistentes até em dar um valor considerado na alimentação. E a gente tem que lembrar sempre que a alimentação, através de um cartão, enfim, de qualquer maneira, ele não incide em poços. Então, você consegue, muitas vezes, dar um valor relevante em relação à alimentação, que vai somar no total cash do colaborador e, com certeza, isso vai ser um atrativo muito grande em relação a isso. A gente também tem outros produtos, como o adiantamento salarial, que, na verdade, ele entra como um produto formatado para desconto em folha de pagamento. Você consegue, hoje, parametrizar esse produto em relação muito à questão de convênios. Então, você consegue trabalhar esse produto como um benefício a mais para a empresa, oferecendo, por exemplo, um convênio em farmácia, um convênio de um pet, pet, por exemplo. Hoje, muitas empresas são pet-friendly e a gente sabe que cada 10 lares hoje, 8 possuem um pet. Então, tudo isso acarreta na escolha do trabalhador de olhar e entender realmente os benefícios que estão realmente voltados à qualidade de vida. Hoje, uma assistência à saúde. Muitas empresas hoje não têm condição de pagar num plano de saúde. Então, tem hoje todo um contexto de assistência de saúde. O próprio home office para ajuda, justamente para as pessoas hoje que trabalham ou em home office ou no formato híbrido. Além de produtos de recompensa, de premiação. Então, tudo isso hoje, dentro da nossa legislação atual, é permitido. Então, eu acho que toda essa compensação, as empresas têm que procurar, vamos dizer assim, e de preferência sempre hoje, eu digo muito, está tão evidente a questão dos benefícios atualmente, que é sempre bom as empresas procurarem empresas que realmente fazem um trabalho consultivo nesse sentido, para que a gente possa sempre analisar e oferecer o melhor benefício de acordo com o perfil de cada empresa e de cada funcionário. Rogério, você acredita que essas soluções de baixo custo, elas podem ser implementadas pelas micro e pequenas empresas? Todas. Todas. E não tem restrição. O benefício hoje, a gente tem que olhar o trabalhador, na verdade. Então, como eu disse, muitos desses benefícios hoje não incidem em imposto de renda. Você pode hoje trabalhar muito fortemente a questão, por exemplo, do desconto, do adiantamento salarial, através de um produto parametrizável. Como eu falei, de repente você dá um convênio farmácia, um convênio PET, e esse produto, por exemplo, não tem custo algum para a empresa. Pelo contrário, ainda gera um fluxo de caixa para a empresa, com possibilidade de pagamento posterior, e vai pagar justamente aquilo que o colaborador utilizar. E é sempre válido, por exemplo, porque esse produto o trabalhador utiliza numa emergência, numa complementação à alimentação, no caso de durante o mês ele necessitar de comprar algum alimento a mais, ou um medicamento emergencial, ou, por exemplo, levar o cachorro ou o gato num veterinário. Então, você tem produtos hoje sem custo nenhum para a empresa, e que com certeza auxiliam principalmente também às pequenas e grandes empresas. Perfeito, Rogério Meves. Eu quero aqui agradecer sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Tá bom, Bruno. Obrigado. Estou sempre à disposição. Um abraço. E no próximo bloco, você vai saber como o pós-pandemia transformou a dinâmica das equipes de trabalho. Eu volto daqui a pouquinho. Lançada aí. De volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição ao vivo e para todo o Brasil. O setor de serviços, que inclui atividades como bares, cinema e salão de beleza, cresceu 4,5% de janeiro a julho. É menos do que nos últimos 12 meses e no mesmo período do ano passado, quando a alta foi quase o dobro. Mas, em 2022, ainda tinha o efeito represado do pós-pandemia. As pessoas querendo consumir serviços, sair de casa, viajar. O setor de serviços consumido pelas famílias tem crescido, sustentado pelo aumento do Bolsa Família, reajuste do salário mínimo e a inflação menor de alimentos. Agora, no segundo semestre, a expectativa é que o programa Desenrola ajude a economia ao facilitar o pagamento de dívidas. Mais de 21% da população brasileira frequenta academias de ginástica. O Brasil está empatado com a África do Sul e perde apenas para a Índia, com 24%. Já em relação às atividades físicas praticadas ao ar livre, são mais de 30% de brasileiros em busca de saúde e estética. O ranking foi levantado com dados do IBGE, da Númbio e da Estatista. Bom para quem empreende com suplementos alimentares. O mercado brasileiro corresponde a 30% do latino-americano. Vamos conferir na reportagem de Camila Xavier. Um mercado promissor para os empreendedores que investem no conceito de suplementos nutricionais e esportivos, como esta loja, que com apenas três anos já está com a terceira unidade aberta no Distrito Federal. Apesar de a gente ter muito enraizado essa área esportiva, a gente também atende muitos idosos, muitos jovens, muitas pessoas que vêm de outros segmentos. Então a gente tenta usar o esporte a nosso favor para implementar e falar, na verdade, sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre melhorar a vida das pessoas. Inaugurada na pandemia, o desafio foi ainda maior. O diferencial para se manter nesse mercado foi fidelizar os clientes e investir numa entrega rápida e eficiente. A gente apostou nessa mudança de mercado. Então a gente apostou muito nessa fidelização desses clientes que a gente tinha, em realmente abraçar esses clientes e continuar tendo esse acompanhamento. e investir também em entrega. O nosso delivery hoje, desde o início da nossa empresa, é um foco bem diferenciado no nosso trabalho. De acordo com a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congênere, de julho de 2022 a junho deste ano, o consumo de concentrado de proteínas teve um aumento de 16,8%. Na lista dos mais vendidos e consumidos, também aparecem os complementos alimentares e suplementos vitamínicos, com um aumento de 12,5% neste período. Para este empreendedor, não foi só o mercado fitness que reagiu e voltou a ganhar musculatura, mas a busca por uma vida mais saudável. Após o cenário da pandemia, as pessoas começaram a investir muito mais em saúde. E a gente busca mostrar para o nosso cliente que a suplementação não é só para quem busca estética. Pelo contrário, existem suplementos que vão melhorar a sua parte cognitiva, vão melhorar o teu sono, vão melhorar a tua capacidade de memorização, vão acrescentar anos de vida. Então, suplementação hoje é você investir em qualidade de vida. E quando o assunto é a saúde, este segmento mais específico ainda é pouco explorado, já que apenas 5% da população brasileira hoje está inserida no mercado da suplementação alimentar. Então, o nosso país tem um potencial gigantesco para crescer nesse segmento. A gente tem comida, a gente tem clima, a gente tem tudo muito favorável para esse segmento crescer numa curva absurda. A pandemia da Covid-19 acabou, mas algumas consequências ainda vão levar um tempo para realmente desaparecer. Uma das mais evidentes foram as mudanças feitas no ambiente de trabalho. E para continuar fazendo gestão de pessoas depois da pandemia, é muito importante manter em mente as mudanças que vieram realmente para ficar. Trabalho remoto, híbrido. E sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o Kleber Klinger Miguel, ele que é gerente de Leadership e Development da consultoria LHH. Kleber, muito bom dia para você. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia, Bruno. Prazer em falar com vocês. Prazer é nosso te receber aqui para esse assunto tão importante, para bater esse papo aqui conosco. Kleber, a pandemia da Covid-19 de fato forçou mudanças bruscas em várias empresas no mundo. No Brasil, não foi diferente? Não foi diferente. Quando nós pegamos as pesquisas todas que entidades fazem, universidades, consultorias e tudo mais, é muito fácil a gente perceber pelo número o quanto que isso demandou de tempo e energia das pessoas nesse período pós-pandemia. Quando nós falamos aí, por exemplo, em trabalho em equipe, o número, por exemplo, de reuniões aumentou em mais de 100%. E aí, óbvio que tem aquele mote de muitas coisas que eram resolvidas no cafezinho organizacional, agora você precisa sempre marcar uma reunião. E o ambiente híbrido, ele ajuda e ele atrapalha ao mesmo tempo isso, porque ele diminui, em tese, a sociabilidade das pessoas, só que aumenta a flexibilidade também. Então, em tese, você sempre teria que estar disponível para as pessoas. E isso é um fator complicador na dinâmica das equipes pós-pandemia. Independentemente do tamanho, Kleber, todas as empresas tiveram, de fato, de se reinventar. Com certeza, Bruno, com certeza. Quando nós pensamos em características natas das equipes de alta performance, a gente está falando, por exemplo, de objetivo bem definido, de informalidade, de diversidade de estilos e assim por diante. Tudo isso, obviamente, continua mesmo num ambiente híbrido. Hoje tem muitas empresas que colocaram na sua política de recursos humanos a questão do funcionário, do colaborador ir um, dois ou três dias para o escritório e os outros trabalhar em casa. Isso mudou. Só que isso também exige, não apenas do próprio integrante da equipe, uma readaptação diante dessa nova realidade de trabalho, como principalmente exige do líder, que é o comandante da ANAL ali no dia a dia, exige essa readaptação em termos de competências humanas. Ou seja, o como que eu lido com o ambiente diferente, as pessoas são as mesmas, mas a forma de trabalhar é diferente. Então, obviamente, tem que existir uma readaptação organizacional que isso, ao longo do tempo, no meu ponto de vista, vai acabar se incorporando na cultura organizacional. Isso vai semana a semana, mês a mês, e as empresas, obviamente, vão seguindo esse caminho. A retomada dos negócios pós-pandemia, quais são os fatores que as empresas, os empreendedores, devem se atentar? Quando nós falamos assim, da retomada do negócio nesse ambiente híbrido, eu acho que um ponto importante que a gente tem que pensar, primeiro é, realmente, eu preciso investir numa equipe? Muitas vezes, um grupo de trabalho muito bem definido, ele dá resultado organizacional. Agora, quando a gente parte para a premissa de equipes, nesse novo contexto, três pilares, realmente, os empreendedores, eles precisam estarem atentos nas suas equipes. Não tem ordem de importância, mas o primeiro pilar tem a ver com uma questão de pertencimento, que tem a ver com confiança, uma cultura de confiança entre os integrantes da equipe. E a segurança psicológica que existe ali, ou seja, quando eu falo de segurança psicológica, tem muito a ver com o quanto eu, como integrante da equipe, posso trazer uma ideia e, em tese, não ser humilhado pelos meus pares, pelo meu gestor e tudo mais, porque isso, ao longo do tempo, traz um sentimento de pertencimento e faz com que as pessoas aumentem em sua criatividade, façam a gestão de conflitos de uma melhor forma, tenham divergências civilizadas e assim por diante. O segundo pilar que eu chamaria para a atenção dos empreendedores é a questão do propósito. E quando a gente fala de questão de propósito, é como que a organização, o líder da equipe, ele cria uma base comum de valores compartilhados para que esse propósito coletivo ajuda, possa ajudar os integrantes da equipe a focarem nos objetivos comuns, comuns que precisam ser bem claros. E isso pode levar as equipes a serem mais eficazes. E, por último, eu acho que esse é o grande ponto que as organizações têm buscado em termos de resultado, é a questão da agilidade. Só que agilidade eu só vou ter se realmente eu tiver esse senso de pertencimento dentro da equipe, esse senso de propósito. E quando eu falo agilidade, tem muito a ver na questão dos acordos, dos processos, das normas que são geridas dentro da equipe, e a autonomia que cada pessoa tem no dia a dia para tomar as suas decisões ali. Então, em resumo, falando de agilidade para a gente trazer um resultado melhor, eu falaria a agilidade adaptativa, que seria o grau que as pessoas podem errar no dia a dia, aprender com esse erro para que no dia a dia, novamente, se coloque uma outra competência técnica, comportamental para dar um resultado melhor. Acho que esses seriam, em resumo, três pontos importantes para os empreendedores pensarem. Pertencimento, propósito e agilidade. Perfeito. Dicas importantes para os empreendedores que buscam novos negócios nesse pós-pandemia. Cléber Klinger Miguel, quero aqui agradecer sua participação ao vivo conosco no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. Com 67 anos de história, uma vila que abrigou operários da construção de Brasília. É também um centro de cultura que forma artistas criando oportunidades para empreender. Vamos conferir na reportagem de Camila Xavier. A Vila Telebrasília, localizada na capital federal, existe desde 1956. O local abriga o Centro de Artes, um espaço de cultura artística, que hoje é ponto de referência para todos aqueles interessados nas artes visuais e artesanais. São diversos cursos oferecidos para quem quer aprimorar suas habilidades artísticas ou se encontrar através da arte. Oficinas de pintura em tela, em porcelana, cerâmica, xilogravura, desenho, arte-objeto, mosaico e arte-terapia. A importância é grande, porque a quantidade de pessoas que às vezes não são artistas, mas que precisam de uma terapia, de uma maneira de encarar melhor a vida e ver a coisa mais colorida, vem também ao Centro de Artes. Há 45 anos, o Centro de Artes vem formando pessoas para o mercado artístico, como pintores, escultores, ceramistas e desenhistas. Ao longo desses anos, milhares de alunos já se formaram e hoje constituem a grande maioria dos artistas plásticos do Distrito Federal. O local também dá oportunidade para os moradores que não têm condições de pagar pelos cursos. Nós temos um trabalho voluntário, e isso é executado aqui na Vila, com o pessoal da Vila. A ideia é essa, transformar essas pessoas em grandes artistas. A Carmen é alemã e está no Brasil há três anos. Em seu país de origem, ela trabalhava com aquarela, mas aqui se encantou com as cores e texturas que viu e descobriu no Centro de Artes técnicas que até então não conhecia. Eu experimento diferentes técnicas e diferentes coisas e a mais coisa que eu gosto é o escambo, que isso é possível de trabalhar sobre as diferentes técnicas. O Altimar ampliou os horizontes e as oportunidades de empreender com a arte em Brasília. Ele é bolsista e está apostando no futuro. Assim como muitos que saíram daqui, ele quer ser um artista renomado. O Centro de Artes tem uma história muito longa e nessa história saíram grandes artistas daqui de Brasília e do Brasil inteiro, né? Então isso também me dá mais força para aprofundar na arte e imaginar uma carreira artística mais consolidada. E aqui tudo vira arte. A Cássia e o Altimar são alunos de estilogravura, uma técnica que utiliza madeira como forma de expressão artística. Tem alunos que trabalham com matrizes grandes, com madeiras grandes, não é? E isso pode transformar em várias coisas, em sacolas, camisetas, tamparia para tecidos. Neste sábado, a Vila Tele Brasília completa 67 anos de arte e história e os alunos do curso de artesanato vão poder expor e vender alguns dos objetos produzidos ao longo do curso. aqui a arte se mistura com o empreendedorismo revelando grandes talentos. Então, vamos ter peças de cerâmica, vamos ter peças de tricô, crochê e achilo, vai também representar na barraca e outros materiais artesanatos. O centro de arte também tem uma ação empreendedora, porque muitos artistas já saíram daqui do centro de arte e concluíram sua experiência também fazendo empreendedorismo. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A nossa próxima edição é às 11h30 da manhã com Sebastião Garcia. Um ótimo dia a todos e um excelente fim de semana. Eu volto na semana que vem. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri